Daquele verdinho E é? Tem a caqueira aqui É bom em cima de um negócio, né? E é? Serrinho tá solto Boa tarde, gente Estamos por aqui agora de tarde, né? Pra gravar aqui um pequeno vídeo Apresentando aqui minhas plantinhas pra vocês Tô aqui olhando esse pedinho de planta Que não faz nenhum medo que eu aplantei ele aqui Tá tão bonito mesmo Tá bem bonito Sejam todos bem-vindos pra mais esse vídeo, né? Sejam todos bem-vindos Que Deus abençoe todos, né? Tenha uma boa tarde, uma boa noite Que Deus abençoe Que Deus ilumine o caminho E vamos dar continuidade, né? E esse vídeo aqui a gente vai estar mostrando aqui As plantas que amanhã tem aqui Que amanhã vende Porque amanhã vai ter muitas plantas aqui, né, amanhã? E também A novidade que aqui já fez A novidade agora Porque a minha esposa Josiflor Já começou a enviar as plantas, né, amanhã? Aí, gente Se vocês quiserem estar aqui Comprando plantas de manhã Vocês que são aí de fora Vocês Entrem aí em contato com Josiflor É... O canal dela é... O canal não, o Instagram dela é Josiflor4 E também tem o número dela aqui DDD Que é 81, né? É... E o número do telefone Nove... Que bota o nove na frente, né? Oito nove... Nove meia... Quatorze zero cinco Aí, ó... DDD 81 Aí... Vem o nove, né? Nove... Oito nove... Nove meia... Quatorze zero cinco Esse é o número de... Da minha esposa Josiflor Pra... Entrar em contato com ela, né? É... E perguntar como é Quem vai fazer o negócio Negócio de venda Essas coisas das plantas É ela, né mãe? Uhum... Aí vocês vão lá Entrem em contato com ela Vão lá também E no Instagram, né? Que ela posta foto É... Tudo também Ela tem muitas suculentas gigantes lá, né mãe? Também... Que tem muita gente querendo comprar E também a gente vai estar aqui apresentando aqui Algumas que amanhã tem pra venda aqui É... Tem planta aqui que amanhã tem três, quatro, né? É... Aí vai vender, né? Também... Se vocês quiserem estar aí, né? Como é bonitinho É bonito Né mãe? Diga aí É... Aí aqui tem muitas plantas variadas de todas as qualidades, né? Verdade Tem folhagem... Agora eu não sei como... Eu não sei se ela envia folhagem, né? É... Suculenta eu sei que é mais fácil É... Tem folhagem... Tem cacto também Isso Tem... Daquelas gigantes, né? Grande também Isso, verdade A gente viu o que está mostrando E... E rabo de macaco, de gato amanhã É... Rabinho de macaco... Não, né? Não tem agora, né? É... Daqui uns dias tem Assim, ó... Eu não sei se... Folhagem... Vocês entram em contato lá com ela Que ela vê, né mãe? A gente está vindo e maravilhosa, né? Porque parece que ela vai... Parece que é a transportadora Que ela está fazendo os envios Uhum... Aí pronto... Ela começou já essa semana, né? É... Aí eu estou passando aqui pra vocês aqui E a gente vai estar aqui mostrando o vídeo A presente... Mostrando as plantas aqui no vídeo pra vocês, né? E bromélia também Isso... Bromélia... Bromélia bonitinha aí, ó... Essa daqui também tem, hein? É... Já está botando aqui, ó... Uhum... Não está vendo? Isso... Já está vindo com... Verdade... Que é a gigante... Essa está pra venda... É... Fred e Ives, né mãe? Essa daqui é daquela que... Carne e colo... Essa daqui não é gigante não... É daquela outra... Essa é a pálida, né? A pálida, é... Tem essa daqui, ó... A qual? Essa daqui, né? Que é a... É... Fred e Ives... É... E essa aqui é a bancada de venda... Agora tem algumas que, mãe, venda aqui... E tem outras que não venda, né? É... Vamos lá mostrar aqui, mãe... Hum... Essa daqui é gigante, ó... E é, né? É... Aqui... Aham... Tem várias delas, né? É... Tem um pé aqui também... Isso... Porque tinha muita gente querendo... Querendo, mãe... Saber dos envios, né? Esse comércio que a gente vendia pra envio... Tem esses pés aqui também... Pra vender também... Aí... Crede resolveu isso agora... E a gente está passando pra vocês, né? Esses pés que está lindo... Uhum... Tá aqui... Deixa eu ver aqui... Alguma dessas... Essas daqui a senhora vende? Dessas daqui ou não? Vendo... Vendo também... Olha aqui... Tem várias delas, né? Tem essa daí, tem essa... Tem as férias de ivo, ó... Dali... Tem as férias... É... Essas daqui que eu decaptei agora, né? Isso... Pra... Estar... Enraizando... Tem as férias do orentinha, ó... Que, mãe, vende... É... Né, mãe? As quitingosas... Olha aqui... Tá linda... Também pra... Pra vender também, né? Isso... Tem essa da bromélia também pra vender... Verdade... Tem o cacto... Tem o cacto também pra vender que tava vindo, né? Isso... Tem o cacto... E assim... E se for... Dando certo, né, mãe? Se Deus quiser vai dar certo com fé de Deus, né? Uhum... Aí a gente toda semana vai tá fazendo aqui um vídeo de... Tem um dessas, velho... É... Pra vender... Que nem aqui... Você estava aqui... Essas bancadas aqui... Quase todas de venda... É... Essas daqui quase todas... Tem o... Tudo bonito... Tem umas crástulas ali bonitas... Que elas vendem... Tem essas daqui também... Os potezinhos, né, mãe? Tem os potezinhos... Isso... Tem... Dessas daqui também, né? Essas daqui é folhagem... É... Mas não sei se vende também... Eu não sei, né? Porque folhagem é mais difícil de resistir, né? É... Tem uns potezinhos dessas também, ó... Uhum... Também que são boas de vender, né? É... Vamos aqui mostrar aqui mais... Tem... O... Essa daqui... A orelha de mico também... Tem várias delas... E também quem for daqui do estado aqui... Se quiser tá aqui visitando aqui o quintal de manhã aqui... Vindo... Comprar aqui direto a ela, né, mãe? É... Isso... Que nem já vem algumas pessoas aqui de gravatar, né? Comprar a senhora, né? É... Essa crásula aqui é bonita, hein? Tem... Tem uma dessa também, ó... É bonita, hein? Não tá linda essa? É... Esse é o ripsal, hein? Ripsal... Tá muito lindo ele... Lindo, 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 lindo... É... A senhora tem um bocado dessa daqui de venda, né? Sim, sim... Pra vender, né? Vamos lá mostrar lá... Tem um bocado dela... Ó... Aqui, ó... Já tá muito linda ali... É... Vamos lá mostrar... Uhum... Olha aqui daquela aqui... Daquela... Dessa mais dela... É muito linda nessa, né? É... É porque suculenta a pessoa tem... É assim... Que eu quero... Que eu saiba... Eu não sei muito não, sabe? Mas parece que suculenta a pessoa tira ela... Lava a raiz... Né? Deixa enxugar... Isso... Eu já vi na internet... Deixa enxugar na embala, né? É... Comer muito de coisa... Enrola bem... Também depende... Do... Parece que é por quilo ou não sei... Um negócio assim... Quem sabe lá elas... Tem jade também... Tem jade... E vários pés de jade também que tem... Isso... Olha... É porque é assim gente... Aí eu disse a ela... Essa bancada aqui mãe... Só vai ficar as plantas... Pra senhora vender... É... Aí ela vai... Chega aqui ó... Vou botando... Esse cacto aqui ela não vende... É... Tem pezinho novinho por ali... Ó meu gato ali ó... Esse gato tá fazendo uma raiva... Esse gato... É mesmo... Quebrando as plantas tudinho... Né Botafogo... Dê um alô aí pro povo... Rapaz... Tu tá virado... Rapaz... Vira aqui... Vem cá... Tá vendo você... Ó aí... Não é pra tá brigando mais não... Que isso é feio... Você tem que tá unido com seus amigos... Se cheirando um outro... Se dando um cheiro... Amizade é tudo na vida meu filho... Oxi... Então é isso aí gente... Depois de eu dar uns conselhos ali... Depois de dar uns conselhos ali ao gato... É... Tô aqui de rota né mãe... É... Olha aqui ó... Olha aqui ó... Lindo e maravilhoso... Isso... Pra vender também aqui ó... É... Olha... Tá vendo... Olha aí... Olha aqui... É... Tem pequeno... Tem grande aqui ó... Isso... Rapaz... A bancadinha que tá cheia não tá aqui... Lindo tá esse... Aí essa... Foi lá... Mandasse por todo canto né... Nossa... É enchilidinha a batata... É... Aqui ó... Ué... Tem variedade desse aqui... Grande, grande... Pequeno né... Pequeno... Tem os meus pezinhos de jato também ó... Isso... Tem esse pezinho de caco... Tem os pe... Vários pezinhos desse daqui... Isso... Hum... Tem esse daqui ó... Tá muito lindo também ó... Tá... Tá bem lindinho ó... Tá viu... Hum... Por aqui todo canto ó... Esse é o rabo de tatu né... É... Rabo de tatu... Tá cheia a bancadinha aqui ó... Não tem nem onde botar mais... É... Tá por aqui... Pra vender... Quem quiser né Dinho... Isso... Pra avisar... Pra apresentar... Isso... Tem mais pra apresentar mais... Eu agora não tô sabendo nem onde é que botei mais... Aí você entra lá no Instagram lá... Josiflo4... É... Aí... Depois eu vou tá fazendo aqui uns vídeos mais separados... Das plantas mais de venda mesmo... É... Aqui pra mostrar bem direitinho a vocês... Aí entra lá com ela... Ela fala com a gente aí... É... Fala com vocês né... Aí... Resolve lá... Com ela... É... Que ela quem tá fazendo os envios né... É... Com fé em Deus... Isso... Vai dar certo né... Dessa crássula que a senhora tem mãe... Pra venda... Ela é bonita viu... Tem não... Essa daí é... Tem um pé pra... Tem um pé ali... Acho que tem um só pra venda... Uhum... Aquele... Que eu mostrei aqui lá... Se não me engano... Teve uma escrita nossa... Que diz Dinho é... Pergunta... Quanto é a muda dessa crássula... Agora que ela é bonita né rapaz... Linda... 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 E ali na parede... É... Dessa pequenininha... Que tá florida... Que tu já filmou... Uhum... Eu vou te apresentar... Pra... 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 É... Bonito viu... Silverina foi ali... Buscar um negócio... Uma plantinha... Olha aqui ó... É... Vender... Macaquerinha... Pra vender lindo e maravilhoso... Tem é... Esse daqui ó... Vai vender que nem água viu... Tá lindo... É lindo e maravilhoso... Rapaz é lindo viu... Então é isso... Bora encerrando nosso vídeo... Pronto gente... Vamos encerrando por aqui né... Foi um pequeno vídeo... Que a gente fez... Pra apresentar né... Isso... A minha planta de venda... E tem mais... Pra vender... E vamos ficando por aqui... Muito obrigado... Vai lá no Instagram... João Dinho... Fica com o novo canal... E o gravatamento... O dedo pra cima... Se inscreva né... Isso... E... Vamos ficando por aqui... Muito obrigado... Fica com Deus... E até o próximo vídeo... Então... Então é isso aí gente... Olha... Aí tá aqui ó... O DDD daqui de Pernambuco... Aqui onde a gente mora... É 81... Aí... Vai lá... Anota lá... 9... 8996... 1405... Vai lá... Entra em contato com o Josi... E vai lá no Instagram dela... Josi Focuato... É... É isso aí gente... Fiquem todos com Deus... Até o próximo vídeo... Se assim Deus permitir... Né mãe... Se Deus quiser... E aqui ó... Linda e maravilhosa... Tchau... 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 Tchau gente... Um beijo para todos... Tchau... Beijo... Isso... Fica com Deus... Tenha uma boa tarde... E uma boa noite... Que os anjos... Ilumine o caminho de vocês...